E aí, gente, como é que cês estão? No vídeo de hoje a gente... Gente, no vídeo de hoje, tô aqui apresentando, muita gente me pergunta Esse é o meu irmão, o Samuel É, beleza, gente? É, gente, esse é o meu irmão, que muita gente fica perguntando Ai, Matheus, traz o seu irmão pro canal, traz o seu irmão pro canal E... sai daqui! E a gente pegou algumas perguntas que cês mandaram pra gente lá no meu Instagram E a gente vai tá respondendo aqui, beleza, não é? E a primeira pergunta é da Miriam Estefany Qual a bebida e a comida favorita de vocês? Qual a sua comida? A minha é tangue É tangue, ó Ele toma muito tangue, velho Qual o seu favorito tangue? Ah, mais um de uva, ó E a sua comida? É, arroz, feijão e carne, ó Eu sou, não A minha comida favorita é a comida japonesa e a bebida Eu gosto de tomar água Pergunta da Bill Jimmy É, quem é o mais comilão? Quem come mais aí? Acho que é você Não, eu não Samuel, caraca, mano! Você come uns pratão lá de pedreiro, você não rola E eu, seu comilão? Ah, depende Não, gente, ele come bastante, mano Ele tem 13 anos, olha qual o tamanho dele Olha o seu tamanho, olha o seu tamanho, olha o seu tamanho Você come pra caramba, Samuel, tá louco? Pergunta da Itz Raissa Quem faz mais merda? Aí, não sei não, cara Aí, não sei não Você faz mais merda É, de vez em quando? Ah, então, você faz mais merda É, verdade Oh, pergunta da Ana Carolina Qual a pior merda que vocês já fizeram juntos? Brigaram? A gente nunca brigou Ah, pela internet já Quando a gente brigou, Samuel? Ah, se você ficava aqui que a gente ficava toda disputando quem ia ficar com a internet aí rápido Ah, é, nossa, gente Como você está vendo, ó A gente mora com... Olha, olha isso Tá cheia de sacola aqui, de pedreiro Aí, não tem internet aqui Aí, a gente ficava xingando um ao outro pra ver quem ficava com a internet mais rápido Agora você tá mexendo a minha internet? Brigavam pra caramba, meus pais ficavam muito bravos E até hoje não tem internet aqui Verdade Ó, pergunta da Júlia Gabriela Paiva Qual foi o maior mico que os dois já passaram? Você primeiro Eu primeiro? Ah, você é o convidado do canal Samuel, é pra você contar Então Pra você contar Você tá no colo do barilônio Vai, conta aí É pra mudar pra câmera, Samuel Você tá assim, ó É pra você olhar Pra você falar Qual o maior mico que vocês dois já passaram Você primeiro Não, teve uma vez assim Que, tipo Fui lá na sala Tipo, eu cheguei andando assim, ó Aí os caras falam assim, ó É isso, Samuel O que você tá fazendo aí andando assim? Olha o povo falando Hum Aí eu cheguei O que? O que você tá falando? Eu não sei se nada Eu tô batendo com o dox Ué, o que? Os vocês chegam na sala E o que? Ah, os caras tudo rir e tal Por caralho Por sua culpa É, que cheguei Pofa Toda ela foi um Iiii Uma vez eu tava na escola Aí eu tava fazendo xixi no banheiro lá e tal Não sei o que Aí eu comecei a sacudir o pipi Pra sair a água fora Aí Aí aquela tia tava passando assim Tá coidão Por que não? Ah, o povo vai achar estranho Pra eu chegar assim Pergunta da JujubaAzeda22 Quem já entregou o outro pra mãe? É, eu É, mano Ele é muito dedutor Ele é muito dedutor Não pode fazer nada Ai, agora Eu não posso contar Que você tá com as namoradas na escola Né É 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 Não sei lá Mano Gente, tá muito ruim da gente gravar Olha isso A gente tá gravando A gente tá gravando A gente não pode nem andar Se não Ó Ó, pergunta da ReiArmes Qual anime vocês gostam? Ó Narutão, ó Narutão 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 Chega, chega, chega Ele é muito fã de Naruto e eu também E a gente gosta muito de rap de anime também A gente canta muito do Itachi Vamo cantar, vamo cantar pra vocês Aqui é Otaku, né? Nossa senhora É Otaku Ó Otaku, hein Eu venci Como prodígio do Cão Tia Do mesmo entre os melhores na Vila da Folha Por ter crescido na guerra Criei fortes ideais Eu ouvi que uma repensação se desmiseria Não sei Vamos nos derramar até que eu já alcançara a paz O meu clã Que uma rebelião E meus pais Sabiam que eu tinha uma missão Que virarão Que virarão entre os melhores na Luz E os céus 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 Não sei Elengin a gente Continua o Tio E o Dio Ouviw Os céus e seus céus Pra esvelhar e prever e sobre o meu filho faz dor De esse rigarai pra mim soçaram um favor E talvez tenha pagado o meu mundo tão sem cor O corvo voou sobre neve vermelhas Eu me juntei a Akatsuki Akatsuki, se hoje eu soube essa malgritação aqui Eu só queria pedir Conte só me desculpe Se dessa dor Essa dor Que causei no meu passado Não tem amor Não tem amor Me tornei um renegado Para o perdão do Akatsuki Aí só que já muito tarde Para mim O Tiritashi Sinta essa dor Que causei no meu passado Não tem amor Me tornei um renegado Para o perdão do Akatsuki Acho que já é muito tarde Para mim O Tiritashi Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor